Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 6 de julho, hoje a Igreja celebra Santa Maria Goretti, Virgem e Mártir. Nasceu em Ancona, na Itália, em 1890. Foi uma adolescente, menina de 12 anos, como resistisse ao sedutor, o jovem, seu conhecido, Alejandro Semenelli. Foi barbaramente assassinada por ele, afacada, no dia 5 de julho de 1902. Antes dela morrer, Maria Goretti revelou ao seu assassino que o perdoava. Após cumprir 27 anos de prisão, Alejandro pediu perdão à sua mãe e à mãe de Maria Goretti, e passando a viver num convento dos missionários Capuchinhos. E Santa Maria Goretti foi canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 9, os versículos de 1 a 8. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico, Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si, Este homem blasfema. Jesus, penetrando os seus pensamentos, perguntou-lhes, Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados? Ou, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados? Levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Caros irmãos e irmãs, Santa Maria Gorete, hoje celebrada, morreu por defender a sua dignidade. Deixou-nos o exemplo de profundo respeito para com a vida e como também esse dom inefável concedido por Deus. O que é valor verdadeiro não morre jamais. Por isso, ela nos ensina a reagir diante das ameaças, sobretudo às mulheres, à sua escravidão e à sua dominação. Deus não aprova que nenhum de seus filhos e filhas sejam tratados com desprezo ou como um objeto. Aprendamos de Santa Maria Gorete a viver com dignidade filial. Jesus dissera ao paralítico que seus pecados eram perdoados. Diante da reação de seus adversários, curou-o mostrando que seu poder vinha do próprio Deus, o seu Pai. Seus ouvintes perceberam que ele podia perdoar os pecados porque Deus estava com ele e lhe permitia fazer muito mais do que apenas curar pessoas entrevadas. Para nós, é uma alegria saber que Jesus pode perdoar nossos pecados e nos libertar e nos fazer andar de novo no caminho do seu amor misericordioso. Que o pecado nos imobiliza e não permite que nos mantenhamos de pé é uma realidade que também nós experimentamos todos os dias praticamente. Na época de Jesus, se considerava que as enfermidades eram um castigo pelos pecados das pessoas. Mateus deixa bem claro que Jesus tem autoridade sobre o pecado também. A primeira coisa que chama a atenção de Jesus é a fé daqueles homens que levavam o paralítico até ele. Ao ver o paralítico nessa situação, Jesus o convida à confiança e em seguida oferece-lhe o perdão que ataca a raiz de seu padecimento e suas palavras se transformam rapidamente em motivo de escândalo para alguns escribas que estavam ali presentes. Como testemunho contra a incredulidade desses letrados, chega à cura o homem que estava prostrado. põe-se de pé e regressa para a sua casa. A multidão, cheia de assombro, louva a Deus por ter dado tal autoridade aos homens. Acontece que também Mateus escreve no seu Evangelho o perdão dos pecados já era uma prática habitual na comunidade eclesial que a sinagoga reprovava. Pois bem, irmãos e irmãs, Jesus continua a sua trajetória de misericórdia, de amor, especialmente com as pessoas atingidas pelas diversas doenças até os nossos dias. portanto, quando nós rezamos pelos nossos irmãos enfermos, é nessa confiança, nesse poder de Jesus de operar curas. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos enfermos, os profissionais da saúde, pelas pessoas que nos pedem orações, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências que presenciamos no dia a dia. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.